Quase um milhão e meio de inscrições foram feitas no Sistema de Seleção Unificada, o SISU. O sistema, que utiliza as notas no Enem, ofereceu quase 39 mil vagas em mais de mil cursos de instituições públicas de ensino superior de todo o país. A Universidade Federal do Rio de Janeiro foi a mais procurada, com mais de 124 mil estudantes inscritos. O curso mais concorrido foi Medicina. 42,4% dos inscritos no SISU concorreram às vagas pelo Sistema de Cotas. Foram cerca de 334 mil vagas para negros, pardos, indígenas e estudantes de escola pública e de baixa renda. Eu acho que a grande vitória da educação brasileira é isso que nós queremos e o que nós precisamos fazer agora é aumentar cada vez mais o número de vagas. Nós estamos fazendo um forte apelo para que todas as universidades que ainda não estão no SISU façam adesão ao SISU, para a gente aumentar o número de vagas. Nós temos agora, já nessa segunda chamada, além do SISU, 40 mil vagas, nós temos 90 mil vagas do ProUni, que são bolsas, é uma segunda opção. Temos as bolsas do FIES, esse ano de 2013 nós já temos aí mais de 300 mil novos contratos do FIES. Então tem muito espaço para quem quer estudar e é importante que o Brasil queira estudar mais. Os estudantes precisam ter atenção aos prazos. Os selecionados na primeira chamada do SISU devem fazer a matrícula nos dias 21, 24 e 25 de junho. Caso isso não aconteça, o estudante perde a vaga. Já o resultado da segunda chamada será em 1º de julho. Não basta se inscrever, ele precisa se matricular. E depois, se ele for aluno cotista, ele precisa prestar as informações necessárias. Então, todo mundo que se inscreveu, precisa agora fazer a matrícula, os prazos estão aí divulgados e ficar atento para concluir o processo. É, e já quem for estudar em universidade particular, pode concorrer a bolsas integrais ou parciais do ProUni, o programa Universidade para Todos. Para o segundo semestre deste ano, vão ser mais de 90 mil bolsas. As inscrições vão de 21 a 25 de junho e podem ser feitas no site do ProUni. Para concorrer, é preciso ter feito um mínimo de 450 pontos no Enem, nota superior a zero na redação e ter cursado o segundo grau na rede pública de ensino ou na particular como bolsista.